Comprei uma caixa de som nova! Comprei uma caixa de som nova, tava na promoção de R$ 1.800 por R$ 600. Já vou falar a loja pra vocês, mas antes de eu abrir essa caixa junto pra vocês, pra ver se ela presta mesmo. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e deixa seu comentário pra saber se eu quero saber se você vai acertar. Se ela presta, se ela é boa ou não. Então, vambora. BT, BT, o que que significa BT? BT, eu comprei na Veste Casa, daqui da Praia Grande, tava tendo uma promoção que abriu uma nova unidade, e ela tava só R$ 600. Eu pesquisei essa caixa aqui, e ela tá no Mercado Livre, ela tá R$ 1.000 e pouco, na Magazine Luiza ela tava R$ 1.600, e tava por R$ 600. Fui eu lá, então procurei alguns reviews da galera, né, falando. E eu só achei duas negativas, falando que elas foram carregar e não tava carregando direito, mas tudo bem. Então vamos abrir e vamos ver se você presta. Olha, ela vem um negocinho pra colocar o microfone aqui, acho que eu vou colocar o microfone, né? Vem esse detalhe, esse sumai aqui do lado, e aqui na frente ela tem um LED dela aqui, igualzinho as outras caixas, né? E aqui na frente, ó, ela vem assim, ó, bem bonitona, esse detalhe mais de, mais... Mas ela tem os controles, vamos ligar pra ver se ela tá, ó, tá com bateria. O RGB dela, não gostei, achei bonitinha. Vamos ligar o som dela pra ver se eu consigo, né, porque eu só... Comenta se você achou que valeu a pena comprar ou não. Eu gostei, eu particularmente gostei dela, mas eu quero saber de vocês, viu? Um grande beijo, deixa seu like, seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.